A Defensoria Pública completou 18 anos nesta semana e para comemorar a data está sendo realizado em Brasília o terceiro encontro nacional dos defensores públicos federais que começou ontem e vai até amanhã. O tema do evento é conciliação, o novo caminho que propõe a ampliação da atuação extrajudicial dos conflitos de interesses. O evento terá palestras sobre conciliação, ações em prol de moradores de rua e até estrangeiros. Os painéis temáticos resultarão em um documento intitulado Carta de Brasília. Para o defensor-geral Ramanta Bosa, há muito para comemorar, principalmente o aumento do número de defensores e a entrada deles no interior do país. A Defensoria Pública vem para estabelecer as suas bases em onde há a Justiça Federal e esse é o nosso maior desafio, chegar justamente onde a Justiça Federal já chegou e a Defensoria Pública ainda não. E também capacitar nossos defensores a evitar judicialização de conflitos. Diversas autoridades participaram da celebração que tratou das formas alternativas de conflito. Para a ministra Helena Calmon, é muito importante que a Defensoria aborde o assunto, já que é o elo entre a Justiça e a população. No momento em que nós estamos investindo na conciliação, o apoio e a chegada da Defensoria para esta parte das soluções alternativas de conflito tem um significado muito importante pelo número de clientes que eles atendem e que estarão de acordo com o que está sendo projetado pelo Conselho Nacional de Justiça. A conciliação é tema principal do Terceiro Encontro Nacional de Defensores Públicos Federais. Para várias autoridades, a conciliação é a melhor solução para desafogar o Judiciário. A conciliação, juntamente com a mediação e a arbitragem, são formas de, primeiro, descongestionar o Judiciário e, em segundo lugar, de criar, digamos assim, um ambiente de paz e harmonia em nossa sociedade. Nós temos, cada vez mais e sempre, de investir em conciliação, de trabalhar para que o volume de causas que se encerram com a conciliação seja cada vez maior, porque, assim, estaremos trabalhando efetivamente para que tenhamos um sistema de justiça que funcione melhor, que funcione mais rapidamente. E foi instalada hoje a comissão que vai estudar e propor alterações.